Bom dia, mais um Questão Direito, quarta-feira, não vai perder, sempre feito com muito carinho para você, você não sabe o trabalho que dá para a direção, para o professor, para resumir o tema, deixar ele bem didático, bem gostoso para você, então não vai perder toda quarta-feira, vamos divulgar o nosso programa, o que nós vamos fazer de diferente hoje? Nosso curso é de Direito e continua sendo, legislação, Direito, que envolva o mercado imobiliário, mas hoje continua sendo importante o tema, mas a pedido de muitos corretores, a gente vai trazer um tema relacionado ao Direito, mas um pouquinho mais aberto, fora, para que você possa ter um conhecimento, uma qualificação extra, o Direito Civil, extra Direito Imobiliário, ter um conhecimento de Direito, mas voltado aí para outras questões. Então, tema de hoje importantíssimo, Direito dos Concursos, Direito dos Concursos, professor, o que é isso? Sabe o que é isso? Qual que é a dica de hoje, jurídica? Você que está pensando em prestar concurso, você que presta concurso, você que tem um parente, um filho, o pai, o irmão que presta concurso, quem presta concurso, um candidato de concurso, tem direitos, hein? Existe uma legislação e deve ser respeitada essa legislação, tem uma regra para tudo, tem que ser respeitado. Então, é um baita tema interessante para você que está pensando em prestar concurso ou já presta concurso. Vamos entender isso, então, como que funciona isso? Direito dos Concursos, vai para o material. Direito dos Concursos é o conjunto de legislações e regras aplicadas ao concurso público. Então, na verdade, é um conjunto de legislações e regras aplicadas aos concursos públicos. Isso também a gente trata dentro desse tema, dentro dessa matéria, também das ações, as medidas judiciais em atos arbitrários e outros atos que a gente vai explicar melhor. Então, direito do concurso é o direito do candidato. Quando uma instituição, um ente federativo, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, ou um banco público, Banco do Brasil, Caixa, ou ainda uma autarquia, ou um órgão de classe, ele tem que abrir vagas através de concurso público. Existe o cargo de comissão, que é aquele cargo convidado, ou seja, a administração pública, a instituição, a autarquia precisa de um funcionário com urgência, então ela não pode esperar aquele funcionário após um processo de concurso público demorado, leva tempo, uma prova, primeira fase, segunda fase, terceira fase, dependendo do concurso. Então, ela não pode deixar esse lugar vago, precisa de alguém com urgência. E aí vem o cargo de confiança, o cargo de comissão, ou seja, a instituição, o ente federativo, o gestor da área, ele pode indicar alguém. Então, existe essa autorização, sim. Nós temos cargo de confiança, o cargo de comissão, em qualquer entidade federativa, municipal, estadual, autarquia, mas esse sujeito não é, não possui a estabilidade, esse sujeito não tem aquela tão sonhada estabilidade de um concurso público. Lembrando também que o concurso público não é a regra, o estatutário, mas hoje também o sujeito presta o concurso público para ser CLT, ou seja, ter os direitos, FGTS, Fundo de Garantia, então o concurso é o trâmite para que ele possa ingressar na carreira ou no cargo. Então, esse concurso público não quer dizer que ele vai ser estatutário, depende de cada situação, aonde ele vai prestar o serviço. Professor, aonde precisa de concurso público? O Ministério Público fiscaliza isso, mas os órgãos federativos necessitam de concurso público. Para eu trabalhar na União, precisa de concurso público. Para trabalhar no Estado, no município, no Distrito Federal, precisa de concurso público. Mas também nas autarquias necessitam de concurso público. Inclusive, atualmente, o Ministério Público hoje fiscaliza também as entidades de classe que necessitam de funcionários contratados através de concurso público também. Então, concurso público é o quê? É um procedimento para eu encontrar esse funcionário. Normalmente, através do quê? De uma avaliação, uma prova, primeira fase. Essa prova, conhecimentos gerais, vai depender do cargo específico. Depois nós podemos ter uma segunda, terceira fase, vai depender de cargo para cargo e função para função, tá? Vamos lá. Ainda, professor, quais são as regras de um concurso público? Todas as regras de um concurso público estarão previstas no edital. Edital faz lei entre as partes, né? Quando você quer fazer o concurso público, você tem que ter o edital em mãos, porque ali está todas as regras do concurso público tem que estar ali, tem que estar ali no edital. O edital, ele faz a regra, ele faz a lei, ele faz a legislação, como o condomínio. No condomínio tem o quê? A convenção, ou a empresa, o regimento interno. O edital é isso, ele faz uma regra. O que está no edital tem que ser respeitado. Se tem no edital lá uma informação de três fases para um concurso público, deve ser respeitado essas três fases. Não pode pular uma fase. Está no edital, faz lei, faz lei entre as partes. Edital tem que ser seguido, ele faz a lei entre as partes. Então não posso pular o edital. O edital que vai realmente ditar as regras do concurso público. Outra questão importante relacionada ao concurso público, ao candidato que ele tem que saber. Concurso público é um cronograma de ordem chamada. Quando você presta um concurso público, nasceu o direito do quê? De você estar nesse cronograma de ordem chamada. Então se você passou bem no concurso, o seu colega, candidato, passou no concurso também, mas você passou melhor que ele, você tem que acompanhar. Por isso quem presta concurso, sempre presta ou gosta de prestar concurso, tem que estar atento. Tem que acompanhar os editais dentro do site, dentro da FGV e outras fundações que fazem o concurso público. Tem que acompanhar os editais. Editais de convocação, editais de aprovados. Por quê? Você tem que estar atento. Se o sujeito passou na sua frente, só que ele tem uma pontuação menor que a sua, tem algo estranho. Então você tem o direito de recorrer a isso. É o chamado ato arbitrário, ou seja, a instituição, o ente federativo, a União, o Estado, o município, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a autarquia, passou alguém na sua frente. Você não pode permitir isso. Então existem algumas medidas judiciais que você utiliza para verificar o que aconteceu. Qual o acontecimento que fez o sujeito, o candidato que pontuou menos isso que você passar na sua frente. Existem várias medidas judiciais que você pode utilizar, mas o importante é você fundamentar e conseguir provar isso com documentos. Professor, qual documento que eu vou utilizar? O edital é a maior prova. Além do edital, tudo o que acontece no concurso público, ele tem que seguir o princípio da continuidade. Continuidade e publicidade. Até parece no direito imobiliário, né? Porque no direito imobiliário a gente segue o princípio da continuidade e da publicidade, ou seja, certidões. Certidões é algo gratuito, algo que qualquer um consegue ter acesso. No concurso público, continuidade por quê? E publicidade por quê, professor? Porque no concurso público, se você passa na primeira fase, você vai para qual fase? Se tiver, no caso, a segunda fase. Passou na segunda, vai para a terceira. Princípio da continuidade. Não dá para pular fases. Lembra lá do conceito de processo que eu trouxe de processo civil? Por isso não dá para perder o programa, né? Se você assistir a sequência do programa, você vai ganhando um conhecimento e vai entendendo tudo mais fácil. No processo civil, nós falamos que o processo é o quê? É o conjunto de atos e procedimentos pré-determinados. Lembra disso? Posso falar a hora que eu quero no processo? Não, não posso. Só posso falar a hora que o processo permite. A hora que o juiz deixa eu falar no processo. E no concurso, a mesma coisa. Eu não posso me manifestar sem que o edital deixe. Então, o edital, ele dita as regras. O caminho da roça é o edital. Se algo aconteceu fora do normal do edital, tem que sair uma publicação pedindo para realmente informar os candidatos a respeito dessa alteração. E tem que ser prévia, né? Tem que ser antes do acontecimento. Não pode ser chegar na sala para prestar o concurso, primeira fase, segunda fase, seja o concurso que for. Ah, houve uma alteração aqui, viu, pessoal? Deixa eu colocar na lousa aqui. Não pode acontecer isso. Porque tem que ocorrer uma alteração e uma publicidade. Os atos de um concurso público devem seguir dois princípios. Continuidade, ou seja, a continuidade deve seguir a continuação do edital e também a publicidade. Por isso, qualquer alteração no concurso público, obrigatoriamente, tem que constar no site, no site da empresa, da instituição, da fundação que vai aplicar a prova. Tem que constar ali. Por isso, você tem que acompanhar o concurso que você está prestando dessa forma, para você acompanhar e não ser enganado. Então, você, quando presta o concurso, a partir do momento que você paga a inscrição, faz a sua inscrição, faz a prova, você ganhou um direito, um direito da continuidade e também do cronograma e ordem de chamada. Ou seja, se passar, tem que chamar você, se você passou bem. Se acertou, sem questões. O colega acertou 80. Ele não pode passar na sua frente, principalmente se só existe a primeira fase nesse concurso. Ele não pode passar na sua frente. Só que, quando a gente fala de questões, a briga é boa. Mas existem outras fases que muitas vezes existe o ato arbitrário. Como assim, professor? Vamos usar o exemplo do policial militar, do policial civil, policial federal ou outros, metropolitano. O cara passa na primeira fase, excelente. Chega na segunda fase, ele é reprovado no teste físico. Como que eu faço, professor? Eu posso recorrer judicialmente? Pode, pode recorrer judicialmente. Mas você vai ter que provar, nesse processo, que aquele exame médico, aquele exame físico, ou ele ocorreu de forma incorreta, fora dos parâmetros do edital, ou aquela anomalia que você tem física, que foi alegada, não te atrapalhará no futuro, no desempenho da função, para exercer a função que você prestou o concurso e passou. Além, outra reprovação em massa também, é o físico, né? O sujeito tem o pé torto, e aí a polícia militar, a polícia civil, ou a polícia federal, ou uma outra entidade vai e reprova o sujeito porque ele tem o pé torto. Ou senão tem um desvio na coluna. Se você sofreu essa reprovação, hoje existem jurisprudências que ajudam você, o candidato, a brigar na justiça para conseguir êxito e continuar no processo de classificação do concurso público. Por quê? Porque se aquele problema, aquela anomalia que você tem física, não te gerar um problema em relação à execução do serviço, a justiça hoje entende que você pode caminhar no concurso público e pode exercer a função sim. Só que de forma arbitrária, muitas vezes essa entidade vai falar não, você não pode continuar. Porque daqui a 10 anos você pode pedir uma aposentadoria, um afastamento, e aí pode prejudicar a classe, pode prejudicar o colaborador nesse sentido e a instituição. Então você pode ingressar com uma ação. Professor, quais são as ações que eu utilizo, então, para brigar contra uma entidade de classe ou quem elabora a prova? Vamos lá, olha o material aqui aparecendo aqui. Esses atos considerados atos administrativos arbitrários, por quê? Uma decisão da entidade federativa, ou da União, ou do Estado, ou do município, esse órgão fala assim, ah, você não vai passar. Você não vai passar. Polícia militar, polícia civil, né? Não deixa você passar por uma coisa, por um defeito, uma anomalia no pé, um dedo a mais, um dedo a menos, né? Uma, talvez uma cirurgia no joelho que você usa um pino. Então ela vai te reprovar o quê? No físico. No físico ou no exame médico. E aí o meio que você tem de brigar é uma ação declaratória, conhecida, muito utilizada também, a ação anulatória de ato administrativo. É contra esses atos administrativos considerados arbitrários, ou seja, exame físico, psicológico, exame médico, ou quando o seu colega, né, o candidato passou na sua frente. Você está acompanhando, quando eu falo de concurso público, ele tem que ter publicidade, então você tem acesso às informações, você tem acesso que você passou e passou bem, e aí o sujeito que está lá atrás passou na sua frente. Você passou em 11º, e o sujeito que passou em 33º, passa na sua frente. Isso não pode, concurso público é uma ordem de chamada, tem que chamar você primeiro. Se você é chamado e fala assim, eu não quero, aí tudo bem, o de trás passa na sua frente, mas tem que ocorrer essa chamada, e tem que ser escrito isso, e tem que sair uma publicação, ou seja, é digital. Por isso quando você, muitas vezes, acessa um site, de uma instituição, uma fundação, que cuida do concurso público, faz a elaboração do concurso público, você tenta achar o edital inicial, e aí você vai perceber que tem vários editais. Por quê? Tudo que ocorre nesse concurso público tem que ser publicado, diário oficial, tem que gerar publicidade, por isso você vai ver vários editais, edital de convocação, edital inicial, ou edital de abertura, que eles falam, edital preliminar, edital de convocação, edital de aprovados, edital de chamada para a segunda fase, tudo é edital, tem que ter edital. Não saiu, é um ato administrativo, cabe uma medida judicial, tá? Olha que interessante aí. Deixa eu falar um pouquinho aqui, a respeito do teste psicológico. Vários concursos públicos, principalmente para a segurança pública, polícia metropolitana, polícia civil, polícia militar, muitos concursos, polícia federal. A maioria desses concursos, que exerce uma função de segurança, normalmente andar armado, e algo nesse sentido, existe uma jurisprudência forte, agora ganhando espaço, que não é obrigatório o teste psicológico. Por quê? Porque o teste psicológico, ele precisa ter uma devolutiva. Quando eu te reprovo, quando a entidade reprova você, ela tem que trazer informação por qual motivo ela te reprovou, para que você possa, além de se tratar, vamos dizer assim, entender por que você foi reprovado. Então, quando não tem essa devolutiva, não tem essa informação, por que você foi reprovado, por qual motivo, isso no teste psicológico, hoje a justiça vem ganhando brecha, hoje a jurisprudência vem dando brecha aos processos, aos julgamentos, às sentenças, no sentido de reformar essa decisão. Por quê? Porque você tem que ter uma resposta. E outra, eu fico imaginando, o teste psicológico, você imagina uma entrevista, você faz uma entrevista em 10 minutos, como que você vai conhecer o sujeito em 10 minutos, saber o caráter dele, é difícil, né? E a psicologia, ah, mas tem meios, tem técnicas, né, para serem aplicadas, mas como que você vai conhecer o sujeito em 20 minutos, meia hora, né? Difícil, muitas vezes você conhece a pessoa 10 anos e ainda não conhece a pessoa. Então as ações utilizadas nos direitos dos concursos são mandato de segurança, mandado, não é mandato não, mandato é outra coisa, época de eleição, a ação anulatória de atos administrativos, também é uma baita ação aí, ela vem cancelar, vem pedir a nulidade desse ato administrativo. O que é um ato administrativo? O que é um ato judicial, professor? Ato administrativo é uma decisão interna de um ente, né, União, Estado, Município, Distrito Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Federal, é um ato interno. Então quando existe um ato arbitrário, um ato administrativo, uma decisão administrativa, cabe uma ação, uma ação anulatória para anular esse ato. O mesmo ocorre com o Detran, né? Então vamos dizer um exemplo da multa do Detran. O Detran multa você pelo princípio do contraditório e ampla defesa, você tem o direito de se defender. Tem gente que recebe a notificação e fala, olha como o Detran é bonzinho, né? Ele me dá a possibilidade de me defender, de recorrer. Não é que ele é bonzinho. Na verdade é o princípio do contraditório e ampla defesa. Tanto os processos judiciais como os processos administrativos devem seguir o princípio do contraditório e ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. O que significa isso, professor? Significa que você tem a chance de se defender em qualquer processo. Tanto do poder judiciário, do monopólio do Estado, como o processo administrativo. Ah, professor, eu sou um corretor, fizeram uma reclamação contra mim. Eu posso me defender? Claro, porque a instituição, as entidades federativas, os órgãos de classe, devem, se tem um procedimento administrativo, te dar a oportunidade de se defender. A chamada defesa prévia, igual acontece no Sinal B, no Conselho de Medicina e outros conselhos. Então, é uma oportunidade que você tem de se defender pelo princípio do contraditório e ampla defesa. E daquela decisão de primeira instância, mesmo no órgão administrativo, você tem a chance de recorrer pelo princípio do duplo grau de jurisdição. Todo mundo tem direito a uma revisão daquela sentença inicial. E aqui, nessa situação, quando o ato é arbitrário, a decisão é arbitrária, você tem meios de recorrer. Tanto é que os próprios sites que elaboram esses concursos públicos, ele sai um edital falando o prazo de recurso. E você ingressa com um recurso, um recurso tentando mudar essa decisão. E pode até recorrer, é um recurso do recurso, pode até recorrer dessa decisão. normalmente nós sabemos que na prática dificilmente você vai conseguir mudar. Se houve um ato arbitrário, não é alguém lá dentro da entidade federativa, da corporação, que vai mudar isso. Não, vai falar, não, vamos mudar o caso, essa decisão, vamos mudar o entendimento. Dificilmente ocorre. Pode ocorrer? Pode, mas dificilmente ocorre. E aí cabe uma ação judicial, que é a ação chamada ação anulatória de atos administrativos, que não é o nome correto, é o mais utilizado. Mas o nome correto seria uma ação declaratória de inunidade. Mas na prática, os advogados utilizam muito essa ação anulatória de atos administrativos para te proteger. O mandato de segurança ele protege o direito líquido e certo. Então você passou no concurso, o sujeito passou na sua frente. Aquele sujeito, aquele candidato, que passou com uma pontuação menor que a sua. Você percebendo isso, cabe essa ação regulamentada aí para uma analisação específica, procedimento especial. Tá bom? Olha que interessante, mudando um pouquinho o assunto. Uma pergunta que muita gente faz para mim, como professor que dá aula em muitos cursos preparatórios para concurso público? Em quanto tempo deve se chamar os aprovados, professor? Fizeram essa pergunta hoje, inclusive, hein? E aí eu te respondo aqui. Na verdade, o edital tem que informar isso. O edital tem que informar isso, né? Mas quando ele não informa, prevalece a legislação pátria. Ou seja, não existe um prazo mínimo para chamar os candidatos aprovados, mas pode chamar até dois anos. Então, o prazo até dois anos renovado por mais dois. Então, se você passou no concurso público, tem até quatro anos para você ser chamado. Se o edital não falar nada, se o edital falar, aí não tem jeito, se for um prazo menor. Mas você tem até quatro anos, porque é dois renovado por mais dois. Então, dois anos que pode ser renovado por mais dois. Se você passa no concurso hoje, pode levar quase quatro anos para você ser chamado. É verdade isso. Então, essa validade do concurso público, dois anos prorrogável por mais dois. Então, até quatro anos. Olha a pergunta que não quer calar, hein? Professor, posso ingressar com uma ação contra a instituição que elabora o concurso público? E aí volta para o professor aqui. Claro que pode, né? Se essa instituição, se essa fundação que elabora o concurso público, todo o procedimento, as provas de concurso público, que elabora e cuida de todo o procedimento de avaliação do candidato, se ela pular o edital, falhar, não cumprir o edital, cabe uma ação, sim, contra essa instituição, sim. Não podemos confundir que a instituição que aplica a prova, ela tem a função de prova, né? A avaliação. Então, se a falha da instituição em relação à prova, a questão, a prova, a prova ficou faltando uma questão, uma alternativa, ou se não, existe algum erro na prova, um erro material, ou um erro de procedimento, não saiu no edital, uma mudança que deveria ter saído com uma informação prévia, avisando a todos os candidatos, aí realmente eu vou poder ingressar com a ação contra essa instituição que elabora o concurso, essa fundação, diferentemente de um ato arbitrário. Quando o ato é arbitrário, uma segunda fase ou uma primeira fase, normalmente, da segunda em diante, quando a Polícia Federal fala para o candidato, não, você não vai passar por esse motivo, porque você tem uma unha quebrada. Quando a Polícia Federal, ou a Polícia Civil, ou a Polícia Militar, Metropolitana, fala, não, você não vai passar porque o seu dedo, ele tem uma falha no seu dedo, você tem uma cicatriz no dedo, ou você tem uma tatuagem, você tem uma tatuagem e você não vai passar, ou você tem um pino na perna. Aí essa ação, essa ação anulatória, que deveria ser a declaratória, deverá ocorrer contra o departamento, a corporação, o ente federativo, os entes de classe, mas jamais contra a pessoa, a fundação que elabora o concurso. Quando a fundação, a instituição que elabora o concurso errar, é para lá que eu vou, eu vou processar a instituição que elabora o concurso. Mas se não foi a instituição, foi um ato administrativo, eu vou processar quem proferiu esse ato administrativo, tá? Desse jeito que eu vou fazer, ok? Luiz Fernando de Moraes pergunta, quando um determinado concurso tem prazo de dois anos, ao término desse prazo, se ainda não constar aprovados na lista, pode fazer novo concurso? Luiz, boa e excelente pergunta. O que que acontece? Todo mundo erra, né? Eu costumo dizer que o advogado erra, o corretor erra, faz parte. o juiz erra, todo mundo erra. Mas qual que é a diferença de errar e não querer errar? É sempre se atualizar. Então a gente busca conhecimento pra não errar, errar menos. Errar é do ser humano. Então quem cria o concurso, por mais que seja uma empresa, uma fundação, uma instituição muito conhecida, que tenha a prática do negócio, erra. E erra muito. Nós temos o exemplo aí, não vou falar o nome por questões éticas, da prova e habilitação profissional para o advogado, exame da ordem dos advogados do Brasil. Várias vezes foi trocada a empresa, a instituição, a fundação que aplica a prova. Por quê? Porque realmente ou a prova era confusa, ou se não era confusa a prova, muitas questões eram anuladas, isso perde credibilidade. O candidato fala, estou fazendo uma prova que cinco perguntas, cinco perguntas, alternativas são canceladas, que prova que é essa? Então erra também, a fundação que elabora concurso, a instituição erra também. Ou ela muda alguma coisa e não sai o edital, ou ela muda alguma coisa que não respeita o edital. Nesse momento nasce o direito de ingressar com uma ação. O candidato que passou, foi aprovado, não foi chamado, sai um outro edital, aí você tem que fazer um estudo prático desse edital, porque se está lá escrito nesse edital, que é um cadastro reserva, alguma coisa assim, dá até para justificar essa entidade, esse ente federativo, esses órgãos, autarquias, realmente dá para justificar. Mas se for um cadastro reserva, elabora um outro concurso e nem chamou o cadastro reserva, ou se não, sai um novo concurso e nem chamou os antigos, então merece uma investigação. Teria que analisar o caso prático, mas merece realmente uma análise mais complexa. Por quê? Porque se está abrindo um concurso novo, muita gente passou, não chamou ainda, qual que é a justificativa aí? E você inclusive pode pedir essa justificativa, você pode mandar um ofício, ou não, um ofício, uma carta em AR, uma notificação, pedindo esclarecimentos. Depois aí eu posso passar um modelinho para ajudar. Inclusive vou passar o site, tem um modelinho, acho que dentro do meu site, www.profjuliocesar.com, tem um modelinho de notificação, dá uma olhadinha lá. E é isso, chegamos ao final, mas tem mais pergunta. O Maurício aqui, do Taboão da Serra. Um abraço, Maurício, obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Quando a prova tem questões de direito, leis, tem que vir contexto na questão, na íntegra? Maurício, normalmente quando a prova menciona algum artigo, algum artigo, alguma legislação específica, deveria realmente vir, tem que aparecer, pelo menos o contexto daquela lei sim, deveria aparecer, não tem nada que obriga. O que acontece, que se a prova ficar muito confusa, ela é passiva de anulação. Você faz um pedido de anulação, muita gente reclama, e você consegue a nulidade daquela questão, porque é confusa, a questão tem que ser clara. Tem que ler, tem que entender para responder. Se você não consegue nem entender a questão, em virtude de erro, de um erro da instituição, da fundação que elabora a prova, ela pode ter problema com essa questão e ser passiva de cancelamento, de nulidade. uma pergunta boa e pertinente também. Agora sim, um grande abraço para você, tchau, fui!